Um grupo de 82 peregrinos vimaranenses iniciou na madrugada desta quarta-feira a caminhada de Guimarães em direção a Fátima. Até à próxima terça-feira, os peregrinos vão percorrer cerca de 250 quilómetros, partilhando a vontade firme de chegar ao Santuário de Fátima. A peregrinação começou poucos minutos depois das 5 horas em Covas, freguesia de Polvoreira. A primeira etapa termina em Alfena, em Hermesinde, onde os peregrinos vão pernoitar. Guimarães partiram também outros grupos de peregrinos, todos irmanados, no objetivo de chegar a Fátima, onde vão participar nas celebrações de mais um aniversário das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos.